Máximo pintou essa parede com dois anos e agora seis anos depois com oito anos ele está pintando a mesma parede de branco, era azul, agora ele está pintando ela de branco. Vai filho, bota um pouquinho de tinta, pintou quando tinha seis anos, pintou quando tinha dois anos, há seis anos atrás, agora ele está com oito anos, vai fazer, hoje é 24. De junho de 2021, e ele agora dia primeiro do oito, vai fazer nove anos, como o tempo passa rápido né, deixar essa foto, esse filme guardado para posteridade, no futuro ele vê com dois anos, depois vê ele com oito e que Deus abençoe de vir vários anos, e ele consiga pintar essa parede de novo. Daqui a seis anos. Seis anos né filho. Aí você vai estar um adolescente ou um pré-adolescente? Manda um alô para a mãe aí. Por favor. Falou mãe, olha aqui, depois de seis anos, depois de seis estou pintando a parede de novo. Quase sete. Quase sete é. Molha mais? Está ficando bonitinho. Está ficando lindo. Está pintando melhor que o Klebe. Não, vou ter que mandar para a esquerda, já que a direita acabou de funcionar. Agora sobe no degrau. Olha isso. Agora sobe no degrau um pouquinho, que nem você fez da outra vez. Uns dois degraus, segura na escada e pinta mais para cima. Isso. Aí mesmo. Isso. Olha para cá. Há dois anos, tu não conseguia nem subir. Agora tu já sobe na escada, né filho? Eu já sobe na escada. Obrigada. Tchau. Seis anos depois, hein? Está quase pré-adolescente já, né filho? Não. Não? Vai demorar ainda. Vai demorar? Vai. Isso. Está melhor que o Klebe, sabia da pintura? Sério? Sério, ué. Ele arranca a tinta toda, ele não sabe pintar não. É, eu não consigo, mas eu não consigo colocar a mão ali. Estou ali no pinto, deixando muito branquinho. Ali no meio a minha, literalmente minha arma secreta ali no meio. É? Eita. Muito tinta. Está ficando bem branco. Agora bem, agora eu vou desistir de novo. Essa tinta sai da mão. Sai. Ai, que bom. Sua unha está branca, pai. Sua unha está branca. 23... Ele é 23 e 24. 24 do 06 2021. O Máximo está terminando de pintar a parede aqui pro pai dele, né filho? Vai ser. Vai ser muito fácil. Dá um tchau aí pro pessoal. Tchau. Até mais seis anos? É, até seis anos depois. Tá bom, tchau. Tchau.